12 de agosto estamos realizando mais uma ação do fundo social hoje com o bazar beneficente são roupas novas seminovas e tivemos um balanço positivo de tudo tivemos o contato com as famílias conversamos com as crianças as mães estamos muito felizes fizemos hoje aqui na paróquia são josé devido ao padre mike nos ter cedido esse espaço quero agradecer ao padre por deixar esse espaço aberto para nós o fundo social e foi um incentivo para nós podemos desenvolver esse trabalho em outros pontos da cidade também então com certeza nós iremos continuar com esse trabalho desenvolver esse trabalho em outros pontos da cidade ou em paróquias ou nos locais que forem cedidos para que a gente possa trabalhar essa comercialização dessas roupas são para que a gente possa comprar equipamentos lá para o fundo social para continuar com o trabalho projeto com as famílias carentes da nossa cidade eu quero agradecer a todos que colaboraram quem participou as famílias que vieram que participaram essa iniciativa das pessoas os voluntários que colaboraram com a gente quero aproveitar para mandar um abraço bem forte para os nossos papais que amanhã é o dia dos pais então um grande abraço e que deus nos abençoe grandemente